Salve rapaziada, beleza, beleza, mano De Minas Mais um vídeo do Irão 023 na sua telinha aí, ó Parceiro Daniel Chamou na seta, mano, ó Chamou na seta Cerrei Seg 29 sem São Es едo São Amém. 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 Ele me viu, ele me viu, só que o que acontece? Ele tentou acelerar rápido. Não, não te vi não, pô. Não, você chegou a parar, pô, você ameaçou assim. Aí ele se ameaçou, eu falei, pô, eu vou jogar, eu vou jogar a cara de trás. O Renan fez o que? Ele freou bem com o susto, mano, né? A gente quer parar a moto. Ele pegou a boa, ele fez, saiu assim. Ele perdeu a traseira para a direita? A traseira. Ele jogou a boa, ele jogou a direita assim. Não é a cabeça, não. Aí você passou, isso que você passou, a moto foi lá, balançou de volta. Tchau, mas tá? Salta. Você tava com a luva, né? Tchau, salta. Olha aí, rapaziada, ó. Eu recomendo usar a luva aí, ó. Penisinho, mano, ó. Quase que eu vim de bermuda hoje, mano. Eu falei com você, mano. Você falou assim, sai de bermuda, calma. Mano, eu vou ficar. O que aconteceu comigo lá em Vitória? Ei, Natan. Eu usei os dois freios por certinho, pô. Eu usei os dois freios, parecem tão legal. Só que aí os dois freios não deu conta, não. Aí eu tive que dar mais uma pressãozinha. Você virou a traseira, né? Você virou a traseira, né? Você virou a traseira na frente, na hora. Rapaz, é que eu usei os dois. Eu não sei. Eu usei os dois freios. Então ela não lixa a traseira. Só que os dois freios... Tá doendo? Descosta, doendo? Véi, o acidente é foda. Ninguém sente nada, não, velho, no acidente, não, velho. Tá de calça, tá de calça. Sempre tá quente. Acidente, ninguém sente nada, velho. Na linha dessa, a gente vai passar a... 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 É... Tá medido aqui não. Nem meus costos nessa... Não a gente, você não pode tocar na... Não pode tocar no meu bumbum. Não quero esses costos. Não só essa parte aqui... Não machucou? Não? Não só a honra. Machou os ladinhos que você chama. Vinha a perna queimou. Mas eu te surto. E aí, mano? Tá mexendo? Só corre o cara que eu vou lá buscar. Só espirro. Eu acho que ela levantou a traseira, mano. Eu acho que ela levantou a traseira. Não se eu filmo agora, é filmado daí, mano. Tá filmando desde... Então eu peguei os arquivos lá. Quero aí, mano. Vê quantos por cento tá aí, mano. Quanto tempo tá gravando? Treze minutos. Treze. Você começou a gravar de sair de lá, né? É, hein, galera? Não, não. Tá completo, ó. Eu apaguei as memórias. Gabi que não tem boa cama. Isso aqui não é três mil, mano. Gabi que não tem boa, mano. Isso tem que ser contenta. É tenso. Minha perna entrou ali dentro da roda ali, mano. Eu lutei pra atirar e a roda no outro. Pai, eu lembrei que você tá de calça jeans também. Ele ia vir de bermuda. Eu lembrei, pô. O fundo levantou, mano. Me jogou pra cima. Mas chegou a bater no carro não, né? Não, ia bater, ia morrer, mano. Ia morrer, ia morrer, ia morrer. A roda travou, velho. Porque a gente tá pra dentro do fundo. Sabe aqueles que você não sabe o que você faz, mano? Eu parei a moto, não sei como. Parei a moto, não sei como mesmo. Meu, tem, mano. Tem que ter um acionado depois que a coisa 20 segundos do seu carro. Tem. Acionalmente também que a gente namora aí. A gente vai achar muito bom. Eu sou seu. Eu sou seu. É porque... Eu sou seu. Eu sou seu. Pra ter uma moto, Natan. Ta bem. Tem. Eu tenho ninguém para o vídeo. Se está lá, não. O capaz de andar. Ai, mano. Que dor, 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 velho. Você caiu debaixo no chão? Hã? Caí debaixo no chão? Caiu, mano. A moto me jogou pra mim, jogou. Caraca, o que foi que é desgotinho agora? O que foi? É, o ano tá tudo ralado aqui, ó Ele vai ter que lutar muito, tá tudo ralado aqui Ah, e agora não é isso mesmo? É, mas não, o que é? A gente também não quer ver a moto, porque a moto tem que... A gente tá tudo aqui, vai chegar aqui os ambulantes Tá boa, a gente vai levar ele Mano, gostava, minha mãe ia sair agora É, na vida principal O cliente é o... Mano, o abismo, mano Mostra lá no abismo Ele tá bem Tá, tá bem Tá tudo muito ralado aqui Oi? É, o braço tá tudo ralado Não, não tô boa, tá chegando Tá, tchau Você pode descansar aí, tá? Salve, salve, rapaziada Beleza, beleza Mais um vídeo do Elan 023 aí, mano Tô desconectado aí Tô com o meu bateiro aqui Boy 300 Tá aí, boy Beleza, beleza Mano, eu vim aqui no meu local do meu acidente, mano Porque foi aqui que eu caí, tá ligado? Foi aqui que eu quase morro, mano Vou mostrar pra vocês aqui Ô boy, vou mostrar pra vocês aqui Cadê? Vou mostrar pra galera aqui como é que foi Aliás, vou pegar primeiro daqui e vou explicar pra vocês como é que foi o acidente, rapaziada Eu estava indo de lá, né? Todo mundo conhece o mapa aqui Nós estamos em Vila Velha, na rodovia Lindenberg O que acontece? Os carros aqui, mano, ó Eles vêm de lá, certo? E entram ali, mano, ó Ó o que os carros fazem, ó E a intenção dele E a intenção dele Vou mostrar aqui pra vocês, rapaziada Ele saiu de lá Foi, boy Ele saiu de lá pra entrar E entrou aqui, ó E subiu aqui em cima aqui Certo? Subiu aqui em cima aqui, ó Nesse condomínio aí em cima aí, né? E... E a intenção dele Na hora que ele me viu eu cair, mano Eu caí naquela placa lá Eu bati Eu quase bato nele aqui Fui cair lá Eu vou levar lá Eu vou até lá com vocês No local que eu caí, beleza? Vamos lá, boy Mas eu... Vamos lá Vou te mostrar aqui, mano Sinal que tá... Será o sinal Vamos lá Então, rapaziada Quando eu vim de lá Quando eu vim de lá, rapaziada Desculpa o barulho aqui, mano Que o trânsito tá foda mesmo Mas quando eu vim de lá Quando eu vim de lá assim Eu freiei a moto aqui, rapaziada Ó, eu freiei a moto aqui Ele passou e subiu aqui, ó Quando ele subiu Vamos lá Quando ele subiu, mano Eu já caí mais ou menos aqui, ó Certo? Eu caí mais ou menos aqui E eu fui... E eu fui, cara Eu fui... Eu saí lixando Até hoje Porque a câmera não vai mostrar Mas até hoje Tem... Até hoje o chão tá arriscado Da minha moto, né? Eu caí de lá Eu caí de lá Olha aqui como é que funciona O esquema aqui, ó Olha aqui como é que funciona o esquema aqui, ó Vai observando aqui Que não tem nenhuma sinalização Nem mão pra quem sai de lá E entra aqui, tá ligado? Ó, tem até uma placa aqui, ó Agora que eu observei Que o carro nenhum Ele pode entrar pra cá Nem fazer um... Um gato, tá ligado? E nem de lá E nem de lá Porque lá é mão única Só pra ida O Irland 023 Como é que ele tá? Né? Mas enfim, galera Ó... Todo mundo que vai ver esse vídeo Vai pensar, né? Que é mão pra cá, ó E não é mão pra cá Tem a placa ali Tem um sinal aqui O Banco do Brasil E aqui o assistente aqui É quase todo dia, galera Eu que passo aqui Praticamente quase todo dia E é muito perigoso Já vi muitos assistentes aqui já Inclusive com... O meu brother, né? O Irland 023 Né? Então, aí eu tô te explicando Bem legal aqui pra vocês Pra você ficar bem entendido Pra... Os pessoal que veram o vídeo Não pensar Que o vídeo, ele é... Que foi mão Pro condutor Que foi contra a mão Em convenção proibida Tá ligado? É mim, né? Cê pode ver aqui, ó Ó, ó Aqui, ó Tem essa sinalização E o horário que o Irlanda tava andando Aproximadamente Era 3 e 47 da manhã E é um local que é perigoso Tá ligado? Aqui Que tem muitos andarilhos aqui Meio estranho Né? E cê pode ver aqui Que ninguém anda devagar aqui não Entendeu? Aí eu conversando lá com o advogado O advogado falou assim, ó Não importa a velocidade que ele estava O importante é que o cara cometeu um erro Um erro muito grande, tá ligado? De fazer uma conversão, ó Na placa ali, ó Tá vendo a placa ali? Uma conversão proibida Então eu tô fazendo esse vídeo Pra deixar bem detalhado pra vocês Entendeu? Então é isso aí galera, ó Vou ficar por aqui Compartilha esse vídeo aí Mano, o que vocês acham desse vídeo, tá ligado? Não pode a gente explicar pra vocês Que eu não vi nada Eu só vi na hora Eu só tive tempo de fazer minhas frenagens Né? Eu consegui frear a moto Né? Consegui desviar Como vocês viram no vídeo aí Se vão ouvir no vídeo Que eu consegui desviar Só que eu desviar pra um lado Quando eu vi o farolzão Eu prenei a moto Certo? Prendi a moto Simplesmente eu fiz Eu fiz desviar Não é pra cá No caso eu fiz desviar A moto pro lado direito Lá de lá E quando eu vi Que ele acelerou o carro aqui pra Que ele rompeu aqui Curou tudo aqui Eu peguei e desvii pro outro lado Só que aí não deu tempo, né Nathan? Não deu tempo pra eu desviar E eu usei a frenagem Freiei três vezes pra moto Não enchar o pneu Na terceira vez A roda dianteira travou Que foi aí que eu capotei Beleza? Mas tem um vídeo aí Tem tudo certinho aí Né? Natanha viu ali Que é proibido aqui fazer retorno Eu não sei E nem quero saber Da onde ele veio Né? Porque Se ele veio de lá Ele veio na contramão Se ele veio de cá, brother Ele também fez uma convenção proibida Certo? O contorno disso aqui Pra vocês saberem É lá na frente Lá no posto Ipiranga Eu não sei o nome Lá na porta de lá Você pegou aqui Luzou No índice ali Saiu e fez o contorno Beleza rapaziada? Calma Por aí meu brother Deixa o like aí Compartilha Comenta E é nóis Então é isso aí rapaziada Compartilha pra geral aí Um acontecimento com o outro vlog Descrição Né? Então é isso aí É nóis Falou Fui Mas isso vai 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 passar Você sabe bem que eu não tô bem mas vou ficar Tchau Tchau Tchau